Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente riacho e deságua A corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Rompos de trovão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Água dos igarapés Onde ar a mãe d'água É misteriosa a canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virar nuvem de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão tristes são lágrimas Na inundação Águas que movem moinhos São as mesmas águas Que encharcam o chão E sempre voltam humildes Pro fundo da terra Pro fundo da terra Tehado beli água 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 Obrigado.